Olá pessoal, nesse vídeo de Primeiros Insights eu vim falar sobre uma prova de um livro que eu recebi, que foi o livro Desejo e Honra. Essa prova do livro tem os primeiros quatro capítulos da história, e é uma história de romance de época. Vem comigo pra conferir. O livro Desejo e Honra é da autora nacional Tatiana Durans, e como eu falei, ele é um romance de época. Ele vai contar a história da Amanda, que é uma ladra. Isso já me despertou bastante curiosidade no começo do livro. Eu pensei, poxa, a gente vai ter uma protagonista ladra, e ela não é a ladra que é a rouba dos ricos e dá pros pobres, não, ela é realmente uma ladra. Esse livro se passa em Minas Gerais, um pouquinho depois da abolição da escravatura. O livro começa com a Amanda fugindo, então ela acaba entrando na casa de uma amiga dela, que é uma meretriz, e também ela trabalha de dia como costureira. E essa meretriz, essa amiga dela, ela tá devendo um favor pra Amanda. E aí a Amanda paga esse favor escondendo ela ali na casa dela, e também oferecendo uma vaga de emprego, um tipo de emprego seria, né, pra trabalhar na casa de um conde, que é o Conde de Leão. Então ela acaba viajando pra lá e começa a trabalhar nessa casa do conde, que na verdade é um castelo, né, que é chamado de Castelo de Ouro, já que ele é o Conde do Ouro. E chegando lá, apesar dela não saber muito bem fazer as coisas na cozinha, mas pelo menos com a faca ela é boa, já que ela é uma ladra, né, então ela tem algumas habilidades ali de cortar legumes e tudo mais, então ela começa fazendo esse tipo de atividade. E esse conde, ele é viúvo e ele nunca mais se interessou por nenhuma mulher. Só que logo que a Amanda chega, ele já começa a se encantar por ela, assim, a achar ela bonita. Mas por ser um romance de época e também ele ser um conde, né, e ser milionário e tudo mais, tem todo aquele negócio de hierarquia, e os empregados não olham pra cara dele, estão sempre de cabeça baixa ali, chamam o senhor e tal, só respondem caso ele pergunte alguma coisa, se ele não perguntar nada, eles não dirigem a palavra ao conde, e tudo mais, tem toda aquela questão social da época mesmo. A autora vai abordando sobre temas rurais, assim, de fazenda, né, de cabeça de gado e leite, plantação, carne, pelo de ovelha, né, pra fazer confecção e tudo mais. Sobre a escrita da autora, eu achei a escrita dela bem legal, como é um romance de época, eu tinha medo de ter um vocabulário, assim, um pouquinho mais difícil, um vocabulário um pouquinho mais demorado, mas não, o livro, assim, ele tem uma leitura fluida, claro, foram só os primeiros capítulos, mas já dá pra ter uma boa impressão. E o livro, ele não para somente nisso, isso que eu achei legal, o plot dele não é só essa ladra fugindo e conhecendo ali um conde e tudo mais, pra ter o romance, ele tem uma coisa a mais, que foi no último capítulo, que me surpreendeu, acontece lá todo um ritual que a Amanda acaba vendo, que ela não podia estar vendo, e aí acabou meio que pegando ela, escondida, vendo esse ritual acontecer, e aí o capítulo acaba, e, tipo, acabou a prova do livro ali, e eu fiquei completamente ansioso, tipo, meu Deus, eu preciso ler o resto do livro agora. Os personagens não têm uma construção, assim, tão rápida, né, mas também não é aquela construção que vai demorando, e que só no final do livro você tem o personagem completo e tal, então aqui nesse quarto capítulo já dá pra você conhecer um pouco dos personagens, e você também consegue se apegar a alguns deles e tal. Eu gostei bastante da Amanda, principalmente pelo fato dela ser uma ladra, então ela não é aquela protagonista doce, aquela donzela, bela, e que vai se apaixonar pelo conde, ricasse e tudo mais, e aconteceu o romance. Então, isso que foi o ponto principal. Então tem diversos segmentos que a autora pode estar indo, vários caminhos que ela pode seguir, já que a Amanda é uma ladra. Então eu achei isso muito genial. Sobre o próprio conde, eu não sei o que pensar muito bem dele ainda. Então, assim, eu gostei bastante do que eu li até aqui, como é um vídeo de primeiros insights, primeiras impressões, não tem como eu dar uma nota até mesmo, porque só quatro capítulos, são ali quarenta e poucas páginas, e é isso. Pra ajudar a divulgar o Leituras do Edu, basta você clicar ali embaixo naquele botãozinho de gostei, isso ajuda bastante a divulgar o vídeo, e também compartilhe pros seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais o link desse vídeo. E se você não é inscrito, eu lhe convido a se inscrever, clica ali no botão ali embaixo, a minha... calma. Esquerda, não. A minha direita e a sua esquerda. Você clica ali pra receber todas as novidades do canal. Comente ali embaixo se você já leu algum romance de época, se é um gênero que você gosta. Também se você puder me indicar alguns livros de romance de época, porque esse foi o primeiro que eu li, né, meu primeiro contato com romance de época, e eu gostei bastante. E é isso então. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!